Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Essa é uma questão do Mackenzie e ela diz o seguinte, se o caráter iônico da ligação entre dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes é tanto maior quanto maior por a diferença de eletronegatividade, entre eles a alternativa que apresenta a substância que possui o caráter iônico mais acentuado é? Então é aquela que possui a maior diferença de eletronegatividade. A eletronegatividade é uma tendência periódica que tende a crescer da esquerda para a direita e cresce de baixo para cima. No caso da eletronegatividade a gente ignora aqui os gases nobres, tá? Eles não são átomos que têm tendência a receber elétrons, que a gente chama de eletronegatividade. Então no caso eles são excluídos nessa nossa comparação. O elemento mais eletronegativo da tabela periódica seria então o flúor, tá bom? Aqui eu vou colocar maior eletronegatividade. Então por exemplo, se a gente comparar a eletronegatividade do frâncio com a do flúor, o flúor é muito diferente, porque o flúor ele tá muito mais à direita e ele tá muito mais em cima do que o frâncio. Então o caráter iônico ele é muito acentuado neste caso aqui, ok? Então vamos lá, vamos fazer a análise desses aqui, ó. NaI é o sódio com o iodo. O sódio, ele é menos eletronegativo do que o iodo. Só que observe que o iodo, ó, ele tá mais pra baixo aqui nas colunas do que o sódio. Ele tá duas colunas abaixo, o que teoricamente diminui ali a eletronegatividade do iodo. Teoricamente não, diminui a eletronegatividade do iodo. Só que na prática ele ainda é mais eletronegativo do que o sódio, porque ele está muito mais à direita do que o sódio. Então ele é mais eletronegativo do que o sódio. Essa é uma ligação iônica sim. Mas esse caráter iônico é o maior que a gente vai ver? É isso que a gente tem que olhar. Ele tem um caráter iônico. Agora olha a outra. F2. F2 são dois flúrs, um flúr com outro. A ligação não é iônica, é covalente, porque é a metal com a metal. Não tem diferença de eletronegatividade entre os dois. Quando a gente fala NAI, é uma ligação iônica. Ela tem um caráter iônico, porque é um metal com a metal. Eles possuem diferença de eletronegatividade. Flúr com flúr é uma ligação covalente do tipo apolar. Não tendo diferença de eletronegatividade, porque são os dois o mesmo elemento químico, a ligação não fica nem mais tempo com o flúr nem com o outro. Então ela é covalente apolar. Essa daqui já pode ser eliminada. HI. Também é ligação covalente. A gente tem o hidrogênio ligado a uma metal. Vai ser eliminada porque ela já perde do caráter iônico do NAI, que é uma ligação iônica real. O potássio agora está junto com o iodo. Potássio e o iodo. A diferença de eletronegatividade aqui também acontece, porque eu estou lidando com um metal e com uma metal. Só que aqui no caso, o iodo está um pouquinho só abaixo em relação ao potássio. O que faz com que essa ligação tenha uma diferença de eletronegatividade menor, desculpa, uma diferença de eletronegatividade um pouco maior do que a do NA com o iodo, porque o NA tinha que descer aqui mais quadradinhos. Então é como se elevasse mais a eletronegatividade do sódio, ela é um pouco maior do que a do potássio. Isso faz com que o caráter iônico do KI seja maior do que do NAI. Então, por causa dessa diferença de eletronegatividade, eu elimino o KI. E o Kf? Bom, agora o potássio não vai ter que descer para se comparar com a metal, ele tem que subir. A diferença de eletronegatividade agora fica grande, porque primeiro que ele tem que subir aqui mais dois quadradinhos, dois períodos da tabela periódica. Isso significa que a eletronegatividade dele comparada com a do flúor já é menor, por ele ter que estar subindo, lembrando que a eletronegatividade cresce para cima. E aí ele vai ter que ir totalmente lá para a direita para chegar no flúor. Então essa diferença de eletronegatividade aqui é a maior das apresentadas entre os elementos. Então Kf, letra E, é a alternativa correta. A gente elimina o... Era para ter eliminado esse NAI antes do KI, tá? Mas a gente elimina as outras alternativas e ficamos com a letra E como sendo aquela que tem maior diferença de eletronegatividade. Entre os compostos que foram dados nessa questão são iônicos o NAI, o KI e o Kf, tá? Todos esses, NAI, KI e Kf eram iônicos. Só que entre eles, o que apresenta o maior caráter iônico é o Kf, tá? Divido a maior diferença de eletronegatividade do flúor. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Se você precisar de cursos preparatórios para ENEM vestibulares ou também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos. Caso precise de aulas particulares, na descrição aqui do vídeo também tem um contato para aulas. Desejo bons estudos e até a próxima aula aqui no canal Estuda Mais. Tchau.